O Forró de Qualidade E não merece isso não Eu canto é Dominguinhos, é Jax do Pandeiro Eu canto é o Rei do Baião Eu canto o Sivuca e o Trinodestino O meu canto é mesmo a tradição Não faz isso comigo não, Zé, não Não faz isso comigo não Eu represento a qualidade de Luiz e do Baião E ainda acha pouco a divisão de pobres e de ricos no mesmo salão E depois de um ano me vem com uma migalha Me vem com um pedacinho de pão Não faz isso comigo não, Zé, não Não faz isso comigo não A velha safona branca não merece isso não Quando eu fui tocar no forrozão do Zé E no final levei foi um tostão Enquanto o safado tremendo trapalhão No final levou foi um milhão Não faz isso comigo não, Zé, não Não faz isso comigo não Meu forró de qualidade não merece isso não Eu canto é Dominguinhos, é Jax do Bandeiro Eu canto é o Rei do Baião Eu canto o Sivuca e o Trinodestino O meu canto é mesmo a tradição Não faz isso comigo não, Zé, não Não faz isso comigo não Eu represento a qualidade de Luiz e do Baião E ainda acha pouco a divisão de pobres e de ricos no mesmo salão E depois de um ano me vem com uma migalha Me vem com um pedacinho de pão Não faz isso comigo não, Zé, não Não faz isso comigo não A velha safona branca não merece isso não A velha safona branca não merece isso não A velha safona branca não merece isso não